Lu, eu tava comentando com o Vini aqui Lu, eu lembro perfeitamente eles cantando e eu lá do lado do Gugu dançando as músicas dele, porque isso daí foi sucesso bem pequenininho assim né? Isso, bem pequenininho mesmo E todo mundo cantando Luciana, é incrível, a galera toda cantando No show basta começar, vou te bater uma real, pronto, lá vai Não, todo mundo curte Que bom Não, e todo mundo curte Kaoma também né? Todo mundo Vamos celebrar um pouquinho, vamos lá A lambada virou uma febre com o grupo Kaoma E Kaoma, lambada, balhamos tudo em cima O ritmo conquistou o Brasil e o mundo Em duas décadas a música Chorando Se Foi atingiu 116 países E pensar que Lo Alva começou a cantar na França Mas não podemos negar que adotamos muito bem esse gingado da coreografia Chorando Se Foi quem um dia só me fez chorar É isso aí, estou me dizendo aqui que o grupo Kaoma nasceu na França, é isso? Nasceu na França o grupo né? É, na realidade o Kaoma eu já morava na França, eu tinha uma carreira jazzística Ah, você morava na França também? É, eu cheguei na França em 85 para o musical Aí fui ficando e tal E fui convidada para cantar numa boate de jazz E tive a sorte de ter a visita de Saravoga um dia É, aí cantamos a noite inteira Então tipo assim, a garota que cantou com a... Brasileira que cantou com a Saravoga, canta mais que a boca e não sei o que Ficamos a noite inteira cantando e fui ficando E em 89 fiz esse teste para um projeto chamado Lambada Que loucura! Eu nem conhecia ainda porque eu já estava em Paris, né, desde 85 Então eu fui escolhida para cantar essa música Eles queriam uma menina entre 20 e 22, eu já tinha 32 Você quer rejuvenescer, coloca uma botinha, né? Eu não sei Aquela calça... Não, você não sabe, mas eu sei A botinha, por que a botinha? Não, porque a botinha parece que uma calça justa para dentro de uma botinha Dá um tchan É verdade isso Aí fiz o meu teste, passei e tal Bom, e aí foi uma aventura que 89 estourou Dois meses depois Ela já tinha tomado conta da Europa Impressionante Cinco meses, o mundo inteiro já sabia o que era a Lambada Muito bom, né? É, pela verdade Deixa eu ver um pedacinho do vídeo, tem? Não, e essa menina? Que graça E essa menina, que linda, né? Quem era essa menininha? Essa menininha? É a Roberta Uma menina de Brasília E o garotinho Que chamavam de Chico Ele também dançava muito, né? Maravilhosas As crianças maravilhosas As crianças de uma pureza magnífica Todos dois hoje em dia Ninguém quer saber de lambada, de nada Eles eram muito novinhos Foi muito difícil para a cabecinha deles Ah, é? É, sim Vamos lá, vamos cantar um pouquinho para a gente Vamos lá Cadê os palarinos? Vamos lá Dançarinos! Cadê os palarinos? Vamos lá É difícil dançar Chiquinho Alves e Juliana Alves Mara Santos e DJ Xuxa Azul Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi rei Que elas dançam Que elas dançam Graça A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar Quase é a passão Quase é a passão O que é isso? O que é isso? O que é isso? E não é fácil, né? Não, não é simples, não é simples, não. Não é simples, não. Luciana, eu posso aproveitar a oportunidade que você está dando para a gente de falar dos congressos de Lambada Zuc, que reúnem mais de 50 países diferentes no Brasil, em Porto Seguro. Ah, que delícia isso. Todo ano, no final do ano, é o Berg Congresso. Maravilha. Em Porto Seguro, mais de 50 países participando ainda desse movimento. Lambada Zuc. Vendo alemão dançando, deve ser melhor que eu. Inclusive, me mandaram, me falaram que eu hoje tenho que aprender isso. Cadê o Klaus? O Klaus, mas, gente, com essa sainha? Klaus do Ava. É você, Klaus. Oi, boa noite. Oi. Tudo bem? Como é que vai? Não dá para dançar isso. Você viu? Que lindo. Oi, plateia, oi, Brasil. Boa noite. Que delícia esse som, essa dança, essa música. Não é bom para mim, não, né? Você vai fazer... Como é que faz isso? A missão de hoje é te ensinar a lambada. É ruim, hein? E aí, vamos? Quanto tempo eu tenho? Vai encarar? E aí, Brasil? Quanto tempo eu tenho? Dois minutos? Klaus, ó, vai. Não me esconda. Eu vi que você estava mexendo, estava vendo o vídeo. Eu vou te falar, como é que funciona? Eu não vou conseguir mesmo, mas eu tento, vai. Não, vai, vai sim. Eu vou pedir a gente com o cuidado. Ela vai dançar com você. É um, dois, três. Ela vai dançar com você, Dani Boy. Tudo bem? Primeiro você vai ter que ajoelhar, né? Plateia show, plateia show, super pop, de pé, vai. Todo mundo vai mexer em esqueleto. Vamos lá. Os balarinhos velhíssimos que dão... Eu vou pegar uma plateia para dançar, posso, Lu? Deve? Pode pegar uma plateia. Eita. Vai, 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 vai. Paz. Vai, Dani Boy, chama uma, chama a parceira. Pronto, fechou. Vamos no passinho, vamos devagarzinho, devagarzinho, no passinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Só para entender a mecânica, vai, Lu, vai, Lu. Um, dois, três. O terceiro passinho vai ser uma soltadinha mais de leve do quadril para o lado e para o outro. De novo, Lu, de novo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Soltou. Maravilha a plateia. Agora, mulherada, mulherada, arma os seus braços. O braço vai dar aquela elegância e vai deixar tudo bem soltinho, tá? Como se estivesse empurrando algo bem legal, ó. Empura para lá. Levinha, dá bom o braço. Bem levinho, bem levinho. Vai, Lu, ó. Braço solto, relaxa. Bracinho de pluma. Censa. Vai, ó. Um, dois, e lança. Um, dois. Vamos acelerar com a música? Sobe o som, vai. Ei! Um, dois, ah. Um, dois, ah. Um, dois. Vamos acelerar mais ainda. Ei! Um, dois. Um, dois. Vai, Luciana. Mais rápido. Um, dois, três. Parou, 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 parou. Tem que eu fugir errado. Calma. Não, ele brigou com o meu. O acelerômetro ainda não veio. É, não é que eu tava com ela aqui. Ah, entendi. Calma, ó. Tem muita menina querendo ser a Luciana e não saber se ela é uma parada. E não sabe. Você viu, você viu? Eu tava com ela aqui, ó. Vamos, direto? Vamos. Vou devagarzinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa, Luciana. Mais rápido. Um, dois. Um, dois, três. Acelera mais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi muito? Acelerou, acelerou demais. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Um, dois. Vamos lá, vai rápido, ó. Um, dois, um. Um, dois. Cadê a Ju, hein, Ju? Para te inspirar, para o Brasil inteiro aprender. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Essa aí só tem professora de dança, né? Aí não vai. Agora os rapazes, os rapazes me acompanhando com a Luciana. Vem. Isso aqui parece sempre errado. Foi. Tá parecendo sempre errado. Ei. Eu vou de cola pra você, vai. Tchau. Vai, Plataia Show. Hero. Simbora, simbora. Mas cadê um, dois, três? Vai, Luciana, vai, Luciana. Ei. Um, dois, abre. Um, dois, abre. Agora, ó, para fingir que deu certo, simbora. Só a real. Ei, agora sim, agora eu quero ver. Tá um só aí. Ah, então, né, Vi? Uhul. Olha o quadril como tá solto. Uhul. Sobe o cruz. Para, para, sobe o cruz. A pedra. Sobe, sobe. Não é tão difícil. Você vai lá na minha casa e vai me ensinar. Vamos marcar? Vamos. Não vai faltar oportunidade. Vem na minha escola, eu vou lá, faço uma aula particular. Vou fazer? Combinado? O Brasil inteiro de prova, hein? Valeu, obrigada. Obrigada. Como sempre, pagando menos, muito obrigada. Queridos, valeu, Brasil, valeu, valeu. Lambada! Muito fofo. Obrigada. 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 Obrigada.